Oi gente, novamente, estou com o Eli aqui. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Esse vídeo não é real. Cinco patinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Estou toda desafinada, gente. Você está bem, Mikassinha? Eu estou bem, como é que você está, Eren? Eu estou melhor agora com a sua presença Olha só, olha só Estamos aqui em mais um Vídeo no canal Oi gente Gente, vocês querem muito a Eren Mikassa Vocês pedem o tempo todo a Eren Mikassa Mas aí eu falei, já fizemos perguntas A Eren Mikassa, já fizemos React a Eren Mikassa, o que a gente vai fazer Agora então, Mikassa? A gente vai ler alguns comentários aleatórios, gente Que vocês mandaram nos vídeos, a gente pegou para ler É verdade, gente, ela não é linda? Ela não tem uma voz de anjo? Esse cabelo, tudo? Ela não é maravilhosa? Ela é perfeita E o Jean é um cara de cavalo do caralho Eu não gosto do Jean Gente, agradação, né? Olha aqui, ó, um tapa nessa bunda aqui, ó Um tapa na gostosa Um tapa na gostosa Vamos começar a ler Ler o negócio Vamos! Ó, a Rayane Barra Cadelinha do Jean É assim que está o nome dela Cadelinha do Jean Depois que a Eren descobriu a rádio tirar a camisa Ele não para mais Todo vídeo ele tira a camisa Minha nossa Falando nisso, gente Que calor, né? Não está calor, Mikassa? Está calor, né? Espera aí Está calor Está calor Não, pelo amor de Deus Caramba Que calor Olha a tabela aí Olha a tabela aí E a Mikassa, ela gosta quando eu fico sem camisa? Gente Ela ficou de cara Olá, Monfeus, BR Jean é um cara gostoso Mas o Eren é outro nível E aí, o que você acha, Mikassa? Ah, gente O Eren, ele é tipo aqui E o Jean, ele é tipo Eu acho que é mais baixo ainda Consegue mais? Não Não consegue? Não estou conseguindo muito É Mas ele é mais baixo que isso aí ainda É Sabe o chão? Sabe aquele termo de Não tem como passar do chão? O Jean, quebra isso Você fica me cheirando o tempo todo Eu nem lavei o cabelo hoje O seu cheiro natural é tudo pra mim, Mikassa É sua Gente, que nojé Salgadinho, salgadinho Salgadinho É da Doutor É da Fandangos Patrocina nós Vamos lá Fandangos Patrocina o Eren Naimamendi Mamed Ministério da Saúde Adverte Não assistiram Comendo farofa Você pode engasgar E morrer por conta de Alto índice idealizadas Descontroladas Você já se engasgou Quando você está assistindo algum vídeo assim Comendo alguma coisa assim E engasga E aí Já aconteceu isso com você? Não Haru Aposto que no off O Lanzinho O Aliventura se pega Hum A fanfic vem pronta Que história é essa aí? O Aliventura E o Lanzinho No caso As pessoas que controlam a gente Eu acho que eles estão falando De quem controla a gente Eles se pegam? Gente, vocês estão viajando Vocês estão viajando Você acha que eles se pegam? Eu não O que você está fazendo, Mikassa? Inception Minhoca Eu estou andando muito com uma marca Pessoa aleatória Incrível Como eu amo esse canal Ele faz personagens Terem mais química Do que já tem no anime É verdade É verdade Olha essa química aqui Olha essa química aqui Mas o anime É sobre titona É anime É sobre química Não, eu chamo isso aqui De química do mal Breaking Bad Vem É Vocês querem assistir química Gente, vocês vão assistir Breaking Bad Tá contado? Então não tem química Tem morte Tem genocida Mikassa, Mikassa, Mikassa 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 Eles estão falando da química Do nosso amor Aqui, ó Que exala 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 Xalaia Ximapeia a minha mãe Com um tiro na testa Mas calma Acho que você está meio exagerado Também não vai perder a cabeça, Ellen Foi uma piada Curtiu? Você perder a cabeça Ainda assim Eu vou querer Eu não vou por essa parte não Eu acho muita mancada Pegaram? Não pegaram? Você cortou mesmo? Você cortou Ele cortou Ele não deixou O que eu falei Otsuki Otsuki, ó Ia ser legal se fosse O Responde com Mikassa Eren e Armin Mikassa? Por que o Armin? Porque a gente é um trio Na infância Isso seria interessante Boa ideia Boa ideia Eu só não quero que o Armin Esteja meio estranho Ultimamente É esquisito Gente, me ajuda Pelo amor de Deus Eu preciso de ajuda Esse vídeo não é real Alexa, atriz Lembrei que foi Samuel Que foi engolido pela baleia Observação Da Bíblia Mikassa Cala Cala a boca, Alexa Mikassa, volta aqui A Alexa estava falando comigo Ó Alexa Risadinha de ladrão Lembra que a gente estava conversando E eu falei que Judas foi engolido pela baleia Então ela falou que na verdade foi Samuel Foi, você errou feio Mas gente, é porque o Armin Ele não é uma pessoa de religião, né? Na verdade eu sou Eu sou conhecido como o Salvador Você é Jesus? Você não viu no nosso primeiro vídeo de Cenas Perdidas? Verdade, né gente? O que é que lembra? Dragon Boy Perceberam que a Mikassa e o Levi estão suspeitos? Eles estão meio juntinhos É, porque a pessoa que faz a gente É a mesma, né? Eu fiquei sabendo esses dias, galera Esses dias eu estava beijando a Mikassa Aí eu encostei numa parte aqui do cabelo dela Ela ficou com uma voz muito parecida com a do Levi Eu vou ver se eu consigo fazer de novo Oi Mikassinha Tá maluco? Tá vendo? É tipo um buzz like this Quando você mexe nele Ele fica falando espanhol Você cala a boca Não, deixa eu virar a chave de novo Pronto E aí? Oi gente Ai que susto, por um instante Eu achei que ia virar, sei lá O Saitama Eu acho que eu quebrei a Mikassa, galera Ih, não tem próxima pergunta, Mikassa Acabou a pergunta? É comentário Por que você está falando pergunta? É, tu começou Não, vamos fazer o Triple Inception Triple Inception, vai Eu quero dedicar esse momento Para cantar uma música com a Mikassa Que música? Não sei Escolhe uma música para a gente cantar aí Say you Say me Eu não conheço essa Então vai aquela assim ó All around me Our familiar faces Our faces Sassaga 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 Esse corpo moreno Cheiroso e gostoso Em casa Que você tem Você quer ver mais do meu corpo moreno lá em casa? Quero Mas antes a gente não pode ir, sabe por quê? Porque a gente tem que continuar esse vídeo Esse vídeo vai continuar hoje? No canal do Alive Ventura Tá vendo o canal do Alive Ventura aparecer aqui? Olha o canal do Alive Ventura aqui Tá aparecendo Tá aparecendo aqui ó Aqui ó Vamos lá no canal do Alive Ventura E não esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Compartilha no Twitter No Instagram Que nós da RTE Olha o Inception Olha o Inception Olha o Mamaco Olha o Mamaco aqui Aqui o Mamaco Aqui Se fode aí editor Olha o menino Mamaco voador Ah não, é eu que sou o editor Tipo computers Meios Após Aqui Eu gostar Aqui 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 Diary Aqui